e aí meus sapos tudo beleza com vocês e que coisa esquisita é essa né pois é já já vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui antes de mais nada vou pedir que vocês deixem o like antes que se esqueçam e eu vou ler aqui o que está acontecendo a sua barra de magia está pronta seu poder mágico foi aumentado agora você tem o dobro de magia né de poder mágico quando as batalhas deixarem cansado por favor volte-me para viver ok pessoal antes é o seguinte eu tive um pequeno probleminha na gravação eu simplesmente perdi essa parte que eu saí da dança subir e vim até aqui encontrar essa fada o que acontece eu vim de lá e tinha uma tinha umas pedras aqui eu usei o martelo para abrir elas tinha uma aqui e duas aqui certo ok e de onde eu vim aqui a entrada para o dar unha né para a sala dar unha agora o sítio tudo que eu fiz foi usar o que shot de lá até aqui onde eu tô parado agora é eu não sei de um problema na hora da gravação e eu não consegui recuperar essa parte porque eu salvei por cima porque eu sou burro e eu não percebi que estava dando problema mas fora esse a gente não perdeu nada em relação a esse eu só saí daqui da dança fui até ali a fada peguei a magia e agora tá voltando ok peço perdão aí pô pela atrapalhada acho que não vai atrapalhar em nada no detonado em questão é bom de volta ao templo o templo do fogo o carinha falou que tem uma entrada no mais status é aqui ó vamos usar o nosso martelo para abrir essa área mas o morcego encostou em mim mas não me causou dano porque eu tava no meio da animação de cutscene sai sai de cima eu acho que eu acho que eles voltam depois de um tempo e o objetivo é matar todos os bichinhos tá faltando mais alguém né aqui tá difícil em de novo os ladrilhos perigosos aqui beleza tá like like não gosto desse inimigo eu não like 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 tá parei eu falei um like é mais ele vai dropar dinheiro mas eu não preciso eu sou rico tá de novo nosso coleguinha aqui o martelo funciona muito bem nele ele vai cair tomar martelada só martelada ah dá pra fazer o pulo o ataque de pulo né o martelo também que causa um dano enorme tudo bem vou fechar a espada porque é mais rápido quando eu tô com martelo eu não consigo usar o escudo não parece que o martelo tá causando muito dano não acho que a espada causa mais nesse bichinho não sei lá apressão mesmo bom de qualquer forma bombas martelos e hookshot funcionam da mesma forma parabéns a gente está dando um rolê aqui a gente está dando um rolê aqui a gente que enxerga através das paredes isso é ótimo o récord o arco em o o o o o o o o Dá-lhe uma martelada aqui. E esse é o último Goron. Ah, eu vejo. O grande irmão Daru ainda me pediu pra você me resgatar. Eu te devo essa. Por favor, ajude o grande irmão. O grande irmão está te assistindo. Está te vigiando. Vamos lá. Com isso, eu pego a chave mestre e já posso derrotar o que salvou o Vagia. Chave mestre não. Chave do chefe. Ok, todas as escúltiplas foram coletadas aqui. Então é só sair por essa porta aqui. É o outro lado da entrada do anjo. E é isso aí. Era aqui o caminho? Era. É isso aí. Ah, mas... Ah... 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 Ok Já sabemos que o martelo funciona muito bem com ele, né? É só esperar ele dar as caras Ele aparece nesses buraquinhos Igual aquelas touperinhas daqueles minigames Deixa eu dar uma martelada na cabeça dele Quando ele cair Acerte-o com a espada Se ele subir Você pode acertar uma flecha na cabeça dele É bem difícil, mas Isso causa meio que um dano nele E ele desce, né? Ao invés de ele ficar indo lá em cima Dando voltas Você consegue fazer com que ele desça um pouquinho mais cedo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não O ruim é acertar isso Ele no paraquedo Tá, deu malha Ele vai começar a derrubar pedras em mim Se eu conseguisse acertar ele daqui Mas com tudo tremendo Tá, ele desceu Pra conta própria Ah Não, 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 não Não, não, não Não, não Caraca Ele arrancou tudo isso de mim De vida Tudo bem, eu tenho fadas Não, não Não, não Eu não entendi O que é isso? Caramba, não lembrava que o Volvaga era tão estranho assim de difícil. Alguma coisa está acontecendo. De errada. Toma. Esse foi estranho. Aquele dano enorme que ele causou em mim. Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho que ver isso depois no replay. Ok. A propósito. Quem já leu o mangá de Zelda Ocarina of Time? Sei que está em português. Vocês vão saber... Ele tem uma história... Ele dá uma história mais interessante para o Volvaga. Vamos lá. Coração. Aliás, bem que podiam adaptar aquele mangá para o anime. Ia ser muito bom. Colocar mais coisinhas extras e ia ficar chuchu. Eu... Câmera dos sábios. O vulcão foi limpo Da tragédia O carinha em cima do teto tava olhando É claro que ele ia se tornar um sábio Morreu A regra é clara, morreu virou sábio Obrigado, irmão Realmente agradeço o que você fez Eu agradeço do fundo Não, eu agradeço em nome da Raça agora inteira Você se tornou um homem de verdade Como eu pensei que você se tornaria A proposta Eu, o velho Darunia Se transformei no grande sábio do fogo Isso não é engraçado, irmão? Bem Isso é o que deve ser O que eles chamam de destino Nada me deixa mais feliz Do que ajudar você a selar o mal aqui Ei, irmão Pegue esse Esse é o medalhão que contém o poder Dos espíritos do fogo E a minha amizade O amizade O poder da amizade O poder da brotheragem Mais um medalhão Falta três, acho Acho que é Você recebeu o medalhão do fogo Darunia desperta como sábio E adiciona o seu poder ao céu Não esqueça Você e eu somos verdadeiros irmãos Igualizinhos Carne e unha Cá estamos nós E pra onde a gente vai? Vamos para o lago Hylian Não Mentira Fiz caquinha aqui Vamos voltar para a cidade Dos Gorons aqui Rapidamente Umas flechinhas aqui Foi esse caminho aqui que eu fiz Para encontrar a fada Novamente Peço desculpas Pela falha Não engano Aqui Enfim Agora eu posso pular para cá Na verdade Eu vou dar uma subida No topo da montanha Tem umas esculturas Douradas Que aparecem à noite No futuro Aqui com o link Adoto Então eu vou aproveitar Que eu estou aqui em cima Para Coletar a Lajloda Ok Tá de dia Vai ficar de noite Ok Ok Me quebrei Vamos ver Vamos ver Pega esse martelo aqui Tem uma gold escultura Bem aqui E tem outra perto Daquela bomba e flower Que eu utilizei Para abrir a caverna do dongo Se não amanhecer até lá A gente consegue pegar Numa saída Tem essa pedra Que tem umas vacas Aqui embaixo Mas só uma vaca Acredite Eu sei o que eu estou fazendo Tá Eu não preciso passar Na cidade De Dos gorons não Deixa eu ver Coletei Tudo na montanha da morte Hum Não Nem cacarico É Cacarico Eu sei porque eu não Peguei tudo Mas na montanha da morte Vixe Será que Ah Vamos voltar Para a cidade Dos goros Agora que eu tenho Um martelo Eu acho que tem Alguma gold escultura Aqui que eu não peguei Oi Deve ser aqui Não tenho muita certeza Mas deve ser isso Eu acho que não é aqui não Acho que aqui só tem um tesouro Com dinheiro 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 esse Que eu nem aguento mais carregar É Um baú com dinheiro Hum Onde ficou faltando escultura Aqui na montanha da morte Dentro da dança Dos dodongos Não conta Eu acho Rapaz Isso é estranho Bom, enfim Eu vou Voltar para cacarico Pegar meu cavalo Se bem que é mais fácil Eu sair pela Kokiri Forest Aqui está o localzinho Onde eu Tenho Quebrar isso Dá para quebrar com o martelo Também O Big Goron Ele Ele vem de uma espada longa Para mim Uma Uma espada De duas mãos Que depois de usar Por algum tempo Ela quebra Então Não estou interessado Não Que estranho Vamos tocar A música Aqui Eu quase nunca Vim para cá Talvez Deva Deva ter Alguma coisa Aqui Eu lembro Que Tinha um negócio Desse Aqui Nem Não Não alcança Deixa para lá Volta aqui Depois Cadê aquela parte Onde eu vou Para Cacarico Cacarico não Desculpa Lost Woods Isso Ah Eu já sei Por que está faltando Na montanha da morte Não se preocupem Eu já sei de tudo É uma coisa Que vai ficar Mais para depois Ok Ah Vou tirar Essa roupa Vermelha De Papai Noel Eu gosto Da minha roupa Verde Tradicional Boa Ah Cojero está Cacarejando Vamos chamar A pona E eu falei A gente ia para o Lago Hylian Mas a gente vai É para Zora de Domain Lago Hylian Ok Dificuldade para subir Ih Está Está presa Aqui Nossa Estava presa Igual cachorro Ó É Eu poderia ter descido Por Cacarico E ter ido a pé Né Também Mas tudo bem Zora de Domain Lá vamos nós Agora Agora que o Link Está adulto Adútero Eu posso chegar longe Com essa plantinha aqui Vamos colocar para ficar de noite Porque tem esculturas aqui No futuro É que só dá para Serem pegas no futuro Ali Bom, eu perdi a minha carona Bom, eu perdi a minha carona, né? Vou ter que ir a pé mesmo Ah, eu perdi a minha carona Vamos lá doesbra-mer Etapa Vamos lá O que é isso? Ah, ali. Ué... É muito curto, não alcança, mas se eu subir aqui... Eu consigo pegar. Peguei antes de ficar de manhã. Aliás, eu fui duplamente burro. Por que eu não peguei aquele negócio para mergulhar e sair aqui, né? Nossa, que gênio, hein? Eu ia economizar um pouquinho mais de tempo. Não se preocupe. Eu já tenho ridículo! E aí... A-a-a-a-a... Com licença. É com licença. geral tá beleza então o que a gente faz aqui eu coloquei pra ficar de noite porque tem escúltiplas ainda aqui dentro dos horas do meio em sim o rei está congelado em gelo vermelho esse é um tipo de gelo de que eu não posso apagar com fogo comum tá se aproxima aqui ok uma gold escutula coletada então vou dar um jeito de descongelar o rei e ver o que eu posso fazer pra salvar os horas a a proposta do jabu jabu já não existe mais is dead eu acho acho que nunca é conto o que aconteceu com ele provavelmente foi isso ficou uma pedra no lugar dele cai na água tá aqui o tempo não passa eu não consigo enxergar nada que tá de noite né tem uma escutula bem aqui nessa pedra se não me engano deixa eu ver deixa eu subir aqui pra dar uma olhada de perto tá canção do espantalho né tem que chegar um pouco mais perto ah ele ouviu sem frescura né vamos lá cadê o bicho eu não tô ouvindo ele ué era pra ter um bicho aqui eu jurava que era pra ter um bichinho aqui desse bom não dane-se pera tá eu volto aqui no futuro eu vou precisar voltar aqui depois pra pegar a última escutula que fica num lugar bem alto aqui e não dá pra ir agora ei me ajuda aí ok percebi subir um pedaço de loucuração tá a gente vai acessar um local que antes a gente não podia vai pulando de pedra em pedra aqui é isso aí aqui é uma mini dungeon né caverna de gelo a gente precisa passar por aqui se a gente quer ir pra pro templo da água cheio de física de gelo tudo daquilo que o pessoal mais gosta né saia misture as estátuas congeladas e aí tá desafio a coletar todos os roupies prateados né Escutula dourada aqui em cima Cuidado com a Sei lá o que que é isso Machuca Isso eu sei Tá, você passa Você usa o escudo, né Aí o link ele meio que se abaixa Aí dá pra evitar o dano Ou se você for muito bom Dá uma cambalhota por baixo Mais estilo A neve não escorrega Mas o gelo em si, sim Tá, vamos lá Vai morrer Mano, esses 15 de gelo aqui Volta aqui Olha, nice shot Snipada épica Essa chama azul não parece ser natural Talvez você possa usar pra alguma coisa Sim A chama azul é o que pode apagar o fogo vermelho Eu vou liberar a fadinha E vou encher todos os meus potes com A chama azul Se eu tivesse a quarta garrafa seria um pouquinho mais fácil Mas três é o suficiente Mas três é o suficiente Colocar um fogo azul dentro de uma garrafa faz todo sentido, né Ah Desgraça Ok, eu acho que esse é o mapa Opa Opa Não era pra eu ter caído ali Deixa eu pegar mais uma Chama azul É estranho falar isso Pegaram a chama Vamos lá Agora que eu tenho isso Eu vou ter que voltar pra descongelar as outras áreas Geralmente onde eu tô meio rosa Assim, ó Acho que nessa sala tem outra É, tem outra ali Deixa eu ver se aqui é onde eu tenho Um localzinho pra eu repor, né A chama azul Ou não Tem, pior que tem Deixa eu ir pro outro lado agora Rapidamente Esse aqui é o meu objetivo Chega bem perto Libera o fogo Taca fogo mágico Deixa eu ver se aqui é o local em questão que eu quero ir Sim, é aqui mesmo Muito bem Aqui tem uma bússola Deixa eu me livrar desses keys Não Vamos embora Então tá Joguei meio torto ali Mas deu certo Uma bússola Uma bússola Não tem muita cutscene Não tem muita cutscene Nem nada Na verdade tem Tem uma cutscene Mas não é longa Não Tô escutando Escutou-la Calma aí Escutando Escutou-la Tá certo Tá, vamos pegar o coração Óbvio Dê-me isso Sim Sim No No Só perdi um quarto do coração Pra todos esses hits Pra ele ver Deixa eu ver Puxa É aquí ileen C Vic Moda Ner sprayed Z Acred補 Elder Miz ö O bom desse puzzle aqui é que você pode refazê-lo diversas vezes sem perder o seu progresso. Então, não se preocupe. A hookshot não é bom pra acertar morcegos a longa distância. Eles se movimentam rápido. Ah, não. Toma, nas costas. Tá, cadê a pedra? Tá, tá aqui, né? Deixa eu congelar aquele negócio ali. Tá, se eu quiser resetar o bloco, é só empurrar ele pro buraco. Vai pra esse outro. Não, pode descer. Tá, agora eu vou encurrar pra cá. Ia precisar de dois foguinhos mágicos. Na verdade, eu já tô no caminho certo. Pera aí. Tá, a Navi tá apitando aqui. O que ela quer? Ela quer que eu toque a canção do tempo. Nossa, apareceu tudo na minha frente. Não consigo ver nada. Tá, eu vou coletar mais chamas, às vezes. Por via das dúvidas. Não, desce, Link. Pode descer. Não dou permissão, né? Ok, e agora? Como é que eu faço pra chegar ali do outro lado, né? Talvez eu empurra esse bloco pra cima. Depois pra direita, depois pra baixo. Isso aí, mano. QI de 300, hein? 300 de QI. Aprovado. É, menos 5 mil de QI agora. Porque eu me joguei no negócio de inimigo. Flashes, ok. Sai. Vamos jogar uma aqui? Será que derrete esse bicho? Nunca parei pra prestar atenção. Vamos ver. Não. Talvez porque eu não tava perto o suficiente. É, menos uma. Bota a cara. É, Wolfos de gelo. É, o ponto fraco é a parte de trás, né? Acertou a parte de trás, já era. Cortou o rabinho. Cortou a... Tomou a vacina antirrábica. É, essa piada aqui, entender, entendeu. E aqui temos as botas de ferro. É tão pesada que você não consegue correr. É tão pesada que você não consegue flutuar. Mas eu não posso flutuar. No caso ali é boiar, né? Na água. Nos encontramos de novo, Link. Se você veio aqui para encontrar o Zora, você gastou seu tempo. Tudo que tem aqui é... Com uma exceção, os Zora estão agora selados debaixo dessa camada grossa de gelo. Eu consegui resgatar a princesa Zora debaixo do gelo, mas... Ela partiu para ir para o templo da água. Eu ia falar do tempo. Esse gelo foi criado por uma maldição maligna. O monstro no templo da água é a fonte da maldição. A não ser que você desligue a fonte, esse gelo nunca derreterá. Se você tiver coragem o bastante para confrontar o perigo e salvar o Zora, eu vou te ensinar a melodia que te leva para o templo. O tempo passa, as pessoas caminham como o fluxo de um rio, né? Como a correnteza de um rio nunca para. Uma mente infantil vai se tornar uma nobre ambição. Um amor jovem irá se tornar uma profunda afeição. A superfície da água clara reflete o crescimento. Agora escute a serenata da água que reflete em si mesmo. Pelo amor de Deus, Chico, para de falar de coisas sem sentido. Pelo amor de Deus, Chico, para de falar de coisas sem sentido. Pelo amor de Deus, Chico, para de falar de coisas sem sentido. Pelo amor de Deus, Chico, para de falar de coisas sem sentido. Pelo amor de Deus, Chico, para de falar de coisas sem sentido. Você aprendeu a serenata da água. Link, eu te verei novamente. Tchau pra você. Tá aí agora. Peguei todas as escutulas, né? Aqui tem um buraquinho, né? Com gelo. Se usar as botas, ao invés de eu nadar, eu afundo até não dar mais. É, pra isso que as botas de ferro servem. Pra você andar debaixo da água. Muito bem, então vamos embora. Eu tenho dois foguinhos, certinho dois que eu preciso, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Sim, eu tenho dois. O que acontece? Usar as botas de ferro... Pode afogar o Link, né? Ele tem um tempo que ele consegue ficar debaixo da água. Você não pode respirar debaixo da água. Você vai começar a se asfixiar. Ok. Mas eu tenho muito tempo. Quanto maior a quantidade de corações você tem, maior o tempo que você tem debaixo da água. Ok. Tirar as botas. Bota a bota, tira a bota. Isso vai ser uma coisa chata, hein? Bem chatinha. E agora vamos ter que subir. É, eu sei que o vídeo tá um pouco longo, galera. Mas falta só mais apeguinho. Tô chegando. Aproveitar que eu tô bem aqui. Meti a cabeça por baixo aqui. Aí, beleza. Ok, bebê. O que você quer? Como é que eu vou sair daqui? Deu uma... Aqui. Essas botas de ferro parecem que pesam uma tonelada. Se você usar essas botas, você será capaz de ir para o fundo do lago. É, exatamente. Descongelar os... Tá, etc. Descongelar os... Em uma ilha. Ah! Tem! Ah! 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 Fala comigo, homem. Ju... Ué? E eu, hein? Ah, eu voltei aí pra vida. Foi você que me salvou. Não seja nervoso. Não fique nervoso. Parece que você teve uma dificuldade de respirar debaixo d'água. Como uma expressão de gratidão, eu vou lhe dar essa túnica. Com isso você não vai se afogar. Você conseguiu a túnica dos horas. Essa túnica de mergulho é de tamanho adulto. Não cabe numa criança. Use aí e você não vai se afogar debaixo d'água. Ok. Tá resolvido o nosso problema das botas de ferro. Tá, e a última coisa. A última coisa. É descongelar a lojinha, né? De itens. Beleza. É um Zora vivo ainda. Felizmente. O que você tá vendendo aqui de bom? Nada, né? É uma poção vermelha. Eu vou levar. Cura todo o HP. Né? E a verde cura toda a mana. E a azul cura os dois. Ok. Preciso comprar flechas também. Ok. E isso aqui? Não. Então tá bom. Pessoal, então é isso. Desculpa a demora, mas eu queria fazer logo isso. Pra já na próxima dungeon já tá tudo certo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. E é nóis, galera. Tchau, tchau. Fui. Fui.